Tchau, 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 tchau Pirega meu piro devagarinho O ranê, o ranê, o ranê, o ranê Mão no joelho, a bundinha sacote, mão no joelho, a bundinha sacote Novinha do Cruzeiro, novinha do Cruzeiro Gosta de ser tapelada, gosta de ser tapelada, gosta de ser tapelada Então novinha, vinha, 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 vinha Por carnaval, cê tá na vara, por carnaval, cê tá na vara, por carnaval, cê tá na vara Vem que cano, vem quebrando, cê te ensina escorrega Vem quebrando, vem que cano, cê te ensina escorrega Eu, 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 seu, eu sinto o reto rebolando, chamando seu nome Tchau, tchau, tchau